680 mil vagas temporárias neste último trimestre do ano. Essa é a estimativa da Associação Brasileira do Trabalho Temporário. A projeção é 26% maior em relação ao mesmo período de 2021, quando foram gerados 540 mil postos de trabalhos temporários. O contrato temporário tem regras diferentes de um efetivo. O prazo máximo, por exemplo, é de 180 dias. Já em relação a direitos e deveres, são os mesmos de um trabalhador efetivo. Os direitos são regidos pela CLT e pela Lei nº 6.019, de 1974. 13º salário, férias acrescidas de um terço, depósitos fundiários do Fundo de Garantia. Há também horas extras em casos de jornada extraordinária. São todos os demais direitos previstos em lei, amparados por essa lei federal e pela Constituição Federal e CLT. De acordo com o advogado, a contratação temporária não é feita diretamente entre a empresa e o trabalhador. Há necessidade de contratar uma prestadora, que é uma agência de terceirização de mão de obras, e há um contrato entre essa prestadora e a tomadora, vamos supor, uma loja de shopping, um comércio. Caso os direitos não sejam cumpridos pela empresa, o trabalhador pode procurar a justiça. O trabalhador pode recorrer administrativamente ao Ministério da Economia, que é o Ministério do Trabalho e Emprego, por suas delegacias, ou procurar o Poder Judiciário, que é a Justiça Especializada do Trabalho, e promover reclamação trabalhista, que é a ação própria, para reaver seus direitos. O que é a Justiça Especializada?